Pensamentos. Imagens. O observar próximo. O observar distante. Olhos internos. Olhos atentos. As imagens que a sua mente é capaz de criar. O sutil bater das asas de uma borboleta. Pousando aqui e ali. Uma flor. O néctar. O alimento. A borboleta busca a flor. Busca as diferentes cores. Os diferentes aromas. O tardejar da borboleta. A sutileza das cores. A sutileza do movimento. As asas abrindo e fechando. Abrindo e fechando. E você a observar. Observe. Simplesmente observe a borboleta na sua imaginação. Uma borboleta real. Uma borboleta imaginária. Um jardim. Diferentes flores coexistindo. Flores de todos os formatos. De todas as cores. Flores exalando os seus perfumes. Atraindo a borboleta. Atraindo a borboleta. Que gentilmente pousa. Gentilmente recebe. Uma troca. A flor atrai a borboleta. A borboleta se sente atraída pela flor. Uma precisa da outra. Ambas se precisam. Nessa completude. Uma completude natural. Natural. Muito bom. Muito bom. Observe. Observe a dança da flor com a borboleta. Uma bela dança. Observe a borboleta. Observe a borboleta. Observe seu movimento. O bater das asas. Voando. Fluindo. Pousando. A liberdade. A liberdade. De bater asas. Lentamente.